Olá pessoal, mais um vídeo que trazem pra vocês Eu tenho aqui a conta agora Já me aluguei aqui, tenho dois seguidores Que é o André e o, sei lá E o Superliz, né Galera Me segue lá também No Homem-Lite Arcade, quem tem aí É Gabriel Gamer 3, 8, 4, galera 3, 8, 4 Tá aqui o nome pra vocês Vou mostrar agorinha mesmo Aqui, galera Gabriel Gamer 3, 8, 4 Como acabaram de ver aí Já me aluguei Tô um pouco meio rouco Aqui ó, vocês viram né 3, 8, 4 Então era só isso que eu vim trazer pra vocês Eu vim que eu Que vocês Então Acabei de baixar ontem Baixei ontem Esse aplicativo Aplicativo né Que eu vou fazer uma live Esse dia aí Vou fazer uma live Só que não vou editar Galera, que eu tenho mais vídeos pra fazer ainda Tipo o que vocês escolheram no Minecraft Eu vou fazer Da Granny Eu vou fazer quem pediu aí Vou lá nos comentários Que eu esqueci como é que é Aí vou lá pra ver Quem comentou o Minecraft E quem comentou o Granny Ou o Mini Hoje Seja lá que for Falou E tchau galera Me segue lá no Ombro de Atenção